Bárbara mais sanguenta do que filme daqui um milho Bota a neve sanguíno BALERA NAZIL NÃO VEM MA Se entrega pra sua cultura, certo? Se você não se consome, vai ter um dia, certo? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, quero ver Sangue E o que vai correr? Sangue Bota a neve 3 1 Tem 3, 2, 1 Não, você quer ser nocauteado? Mas sabe que eu te bato, deixa agora eu te explicar Quer ser nocauteado? Mas é dentro do ring Se prepara mano, que o chute é de boicá Não sei se você saca a rima, mas eu saco agora que bato na sua cara Se você não entende, bi, calma aí um bi Então você para, calma meu bi Que eu te bato, mano Nesse verso mano, você sabe que agora eu sou sensei Eu falei que eu trabalho com a gok Se o beat virar é porque eu te trapei O que eu vou te falar? Até porque meu mano, você vai tentando Só que eu faço essa rima, você vai ter que me assistir Já que não vai ter resposta Tô te batendo, meu mano, você gosta Até porque eu sei que se Hong botar resposta Vai ser daquelas bem muxa e bem bosta E mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele 3 2 3 2 1 Mamo que o grito tenha havido desencaixado Mas hoje você vai ser nocauteado Você falou até que no ringue truta Eu vou ser derrubado Só que não Você não é boica Acho que você que tá de toca Boica cê não é imbatível Eleva meu nível Cê toma um chute na boica Ô Mãe na boca truta Tá ligado, mano? Que agora você não é cruel Sou chale do box No boica Vira um pedaço de papel Cê não dá de camarada Sabe que cê toma um coro Não é ringue Só que é estilingue Tamo um santuário Eu quero armadura de ouro Tá ligado, meu truta Que você tá de brincadeira Que eu sou chileute Venço com cegueira E se se reclamar, inverto a cachoeira Fechou Cê é louco, pai Cê é louco Cê é louco Então agora tá na hora de votar Ok? Sei que vai tá difícil Vai tá na mão de vocês Por aqui começou Muito barulho E você que gostou Da rima de Jorgin Diferentemente Muito barulho E você curtiu As rimas de Yogi Yogi levando certo De 1 a 0 MCs Chame suas duplas Brota, brota, Max Vem Maxito Vem a Frost Certo? E agora tá na hora das duplas E vamos decidir quem que são Vem a Frost Ok? Salve Lucas Preto Monstro Quem ganhou o Wimpopar? Yogi? Jorgin? Quem ganhou? Eu finalizei A transformação Disso aqui que vai ter agora Oh oh Não, não, não Ó a prisa desse bagulho Ó a prisa desse bagulho Tá ligado? Não, é o plano de geração mano Eu que peguei essa transição de geração da hora Teremos aqui Tranks e Goten Contra Naruto e Sasuke Eita porra Eita porra Essa vai ser muito grande Ai meu Deus Tranks e Goten contra Naruto e Sasuke Meu Deus Quero ser mais bravo Ai caralho Eae Medina Quero ver vocês mais bravo do que Bora Medinares Um minuto pra ouvir vocês Ai caralho Eus exato Representando Dragon Ball Z Vem geral com a Bopoto Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral Oh 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 O plano animado ficou acomodado Que eu peguei seu pute e te durei num fio fait Bate cara um fio Fute Quero saber recorde tem até norte Mas mano eu prefiro rimar aqui nas vil п Tá ligado o dragão, mas só que esse cara é mongol Vai voltar pro lão, porque tudo eu te matei A pistola grita tem, esfera do dragão Eu não vou ser, eu tô tem que ser Não vou só acontecer, tá ligado o securão Até porque agora já vai matar dois rabelão Se fala de fusão, tá ligado eu a fera Porque eu sou da guerra, proleto só sete esferas Para os atletas, tá ligado o quê? Até porque agora o Young, cê faz o quê? Eu faço o quê? Não, cara, eu quero que faça o mal Esses caras vai ralar, base do Kamehameha Kamehameha, Kamehameha, Kamehameha Deixa que eu vou carregar Esse Kamehameha, cê tá ligado, desce o palco Minha alma aqui, todo mundo a mão pro alto Aí o Young, cê tá ligado, basta ser fusão Eu não sou o São Jorge, mas mato os dois dragões Agora teremos a resposta, certo? Resposta de Naruto e Sasuke Um minuto para Naruto e Sasuke responder esse ataque Segura o P.O., segura o P.O., segura o P.O., segura o P.O. Eu vou matar porque eu sou sujeito homem Só que vocês nunca rimam aqui no microfone Eu chego aqui e me garanto com meu nome Cê mandou o Kamehameha, mas esqueceu que nós dois fez um clone Para, só como se mas sabe que eu bato assim Só que por isso meu cláster que agora meu truque Cês vão rimar agora com o Mim Com o Mim Mas a rima realça Foi fazer um super saiazinho e os dois cagou na calça E aquele sub na rima, cês vão pôs, para Sabe que agora eu te bato e pego até de esfera Só que o delejo de vocês, meu mano, realiza, vocês só esperam Vou botar sapiamente o Sun Vou te batendo hoje e amanhã Só que o corpo de vocês para até Amsterdã Eles fizeram Kamehameha Mas aqui tem xitoria, aqui tem rasekan Vou te bater, você tem que pegar a visão Só que esses caras falaram que ia matar dois cuzão Você falou que você vai andar pelo Shenlong O Shenlong dos quebrados é o metrô e os buzão Fechou! Caraca, o que foi isso? O que foi isso? Você é louco, mano O que foi isso, cara? Trunks e Goten contra Naruto e Sasuke Minha família, agora eu estou na mão de vocês Certo? Lembrando que teremos que votar pelo round completo Então, por ar de quem começou Muito barulho, você que gostou das imãs de Trunks e Goten Barulho para quem curtiu as imãs de Sasuke e Naruto Sasuke e Naruto levou essa pela galera E agora teremos Certo? O famoso kickback As duplas, eu peço que se retirem Certo? Muito boa contribuição Não, é kickback, irmão Cinco perguntas e cinco respostas Certo? E quem começa, tirem para o par, por favor E alguém começa perguntando, ok? Jorge vai responder primeiro Certo? MCs, se posicionem por favor DJ Medinex, pode soltar o beat Se tu é esse rock Vai jogar sua mão pro ar e vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai matar Essa cultura aí, independente de você Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer O que é que você é emoção? Por que no segundo o front de carregou? Não, a mesma coisa o Jorge perguntou Sinceramente não peça a rima sem caô O Maquisito carregou e nada o Jorge aqui falou E por que que o Frost está com escolhido? Calma nesse verso, mano, a rima não deboche Calma, ouvir, sinceramente a rima assuta Esquece a batalha comigo, não com a minha dupla Nossa rima é o teu culpa? Não, sinceramente é só desculpa Você não tem culpa, você sabe o que eu vou dizer Mas pela surra ele vai me pedir desculpa pra você Será que eu deve me perdoar? Não, nessa batida deixa eu explicar Você deve dar perdão sim, desimprovisado Mas cuidado, depois do perdão você vai ser cremado Cremado? Quem é você pra julgar? Calma no final que agora eu vou te explicar Quem sou eu pra julgar? E agora eu percebi a chaca de olho fechado Eu sou mal, mas próximo de Deus Por que que eu travei? Por que, mano, eu sou seu sensei E não eu já te ensinei Você era tipo um play 2 que eu cheguei e destravei Não sei se eu nunca Quem é sensei, o que que você me fala sobre o HJ? Mano, ele é um grande idiota Igual você que tá aqui rimando Mas eu preferi o HJ improvisando Por que que você atrasou o cara em vez de responder? Por que, mano, ela tá com ele, ela tá com você Por que que você é um desgraçado? Porque eu te amassudo improvisado Carginho facilmente amassado Te amassudo, irmão Peraí, te pediu de mim Pai, como é que eu explico essa surra? Não sente que a sua mente é boa Esse cara aqui vai gerar meme Essa é zoar pra aparecer no Ezek com viso incêne Agora que é a hora da apontação Cês tem emoção? Eu te odeio, eu te odeio Camila, vamos lá Prática e começou Barulho para quem gostou da cima de Jorge Diferentemente Barulho para quem gostou da cima de Yon Guirinho Yon Guirinho Yon Guirinho Yon Guirinho Marcando mais dois na tabela, certo, mano? Aí, mais barulho pro Jorgin Jorgin, meu top Jorgin, mano Moleque tá aí da nova geração, mano Eu levo como inspiração também, tá ligado, mano? Cê é louco, moleque Se ele rima com 15 anos Eu demorei 22 anos pra tá aí, mano E eu ainda não aprendi direito Isso é o máximo respeito e barulho pro Jorgin Certo, mano Muito bom Eu vou te ver mesmo na continuação Tem mais uma batalha?